Estamos aqui na Escola Mauro Gonçalves Farias, São José do Serviço de Santa Catarina, numa sala que serve de biblioteca e ao mesmo tempo é uma sala de aula, mas não temos espaço. Estamos aqui com o professor Fúvio, o professor Jonas, o professor Marcelo e o professor Gabriel. No entanto, eu quero dizer assim que, ao você acessar esse vídeo aqui, você vai perceber que tem hora que dá vontade de cruzar os braços. Ficar pensando em Deus, dizendo, o que eu faço? Faça igual o governador, não faça nada e nem pense. Mas diga assim, professor, professor catarinense, precisa ser criativo. Se você trabalhar mais, garanto que você vence. Eu não ganho quase nada, mas te confesso, eu sou feliz. Ouça meus versos rimados na letra que eu mesmo fiz. A vida que eu estou levando, sei que é melhor morrer, pois eu sei que vindo ao mundo não foi só para sofrer. Um país capitalista, eu não vou sobreviver. Se até parar, mas vim me pagar e comer. Foi aí que eu descobri, e vou contar pra vocês. Salário de professor, não dá mais para viver. Já não couro e não durmo, pois tenho que trabalhar. Faço horas, 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 o governo não quer pagar. Desde o salário subir, eu tenho que me esforçar. O salário que eu ganho, só pago o aluguel. Com um pouco de feijão, com um pouco de mel. Vejo a carne do meu corpo, já não dá mais um pastel. Foi aí que eu descobri, e vou contar pra vocês. Salário de professor, não dá mais para viver. No dia dos namorados, meu amor, fiz um anel. Como eu não pude lhe dar, me jogou pros deleleu. Antes vim ao meu encontro, e corre até do meu tropeu. Foi aí que eu descobri, e vou contar pra vocês. Salário de professor, não dá mais para viver. Men, não dá mais para viver. Men, amanhã.